E aí, rapaziada? Bom demais, gente! Ou, passado aí o carnaval, né? Aquele feriado que eu tenho certeza que todo mundo ficou em casa, né? Nem todo mundo saiu para as ruas, por mais que tivemos alguns bloquinhos clandestinos e tudo, não deu para curtir o carnaval, né? Mas vamos que vamos aí falar sobre essas notícias do Cruzeiro que rolaram aí durante este carnaval, né? A gente está hoje aqui na quarta-feira gravando esse vídeo, final de semana tem Cruzeiro Atlético, né? O Clássico é domingo, seis horas lá no Mineirão. E a gente vai comentar sobre como é que está essa semana, dessa expectativa aqui, né? Deixa eu sair daqui com a iluminação que está um pouco ruim. Deixa eu vir aqui para o outro quarto aqui que eu acho que é melhor falar com vocês. Bom, eu notei aqui algumas coisas para comentar. Deixa eu até botar o celular aqui e ir falando. Bom, primeiro, questão do Michael, né? A novela Michael, eu queria voltar a repetir aqui. Saiu a notícia aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, agora à tarde saiu a notícia aí no Globo Esporte e tudo mais. O Vene Casagrande também lá no Rio, né? Um jornalista bem competente lá, trouxe essa notícia aí de que o Santos também já está, né? O Cruzeiro já vai recidir o contrato nas próximas horas, já deve ir embora para lá. Porque o treinador do Santos, o novo treinador dele, acho que é o Fabian Bustos, um negócio assim, deu ok e falou que espera contar com o jogador que a diretoria estava resolvendo isso. Então, o Michael estava treinando no Cruzeiro. O Cruzeiro postou ontem o Stories, o jogador treinando, ele vem treinando normalmente na toca. Só que está aquela, eu vejo que eu acho que estão esperando o Ronaldo chegar, que ele estava vindo para a VBH, não sei se era hoje ou amanhã, não sei, né? E deve bater o papo aí, pessoal, com o zagueiro, né? Vamos ver, guardar essa novela, o desfecho final aí, se vai ser o propósito ou a proposta. Pelo que eu estou vendo nas redes sociais, muitos torcedores estão falando assim, se o Michael sair, então vai ter que trazer outro cara, né, mano? Vamos ver, vamos ver como é que vai ser isso aí. Uma outra baixa que possivelmente podemos ter para o Clássico é o Meio Giovani, tá, gente? Ele sentiu a coxa, sentiu a coxa no jogo contra o Sergipe na Copa do Brasil. Não treinou segunda, não treinou na terça, né? Está ali no departamento médico e ainda segue se recuperando. Não sabemos ainda se ele vai estar bem ainda fisicamente para esse jogo de domingo, tá? Então já é uma dúvida aí o Meio Giovani para alguns torcedores, ok, tem outros não, né? Agora, porém, pode ter a volta de outros dois jogadores, falta aqui, Vitor Lec e o Sidney, né? Os dois aí, Vitor Lec, acho que desde janeiro e o Sidney, acho que mês de fevereiro. Ou o contrário, não sei, os dois não vêm atuando, está no DM, um machucou o tornozelo, né? O outro sentiu também, acho que nem lembro qual foi a contusão do filho. Eu sei que foi complicado, está se recuperando. Aliás, já se recuperaram, fizeram a parte da fisioterapia, se treinaram normalmente com o time, então podem aparecer como novidades esse jogo de domingo. Até é importante nessa volta do Sidney dar uma regularizada nessa zaga aí. O Eduardo Broc, é possível que o Zé está estudando, que remove o contrato dele, pelo menos até o final do ano. E aí já está começando, já tem uma polêmica nas redes sociais, falando, porra, vai perder o Mike e vai renovar com o Broc? É a polêmica que está rolando aí, mano, vamos que vamos. Olha só, outra notícia, Gabriel Brazão, que eu queria falar também. Gabriel Brazão, que estava naquela enrolação já desde o início do ano, se ele vinha vir para o Cruzeiro ou não, questão de documentação, falando, nossa senhora, o Novelha desgramada também, pelo jeito que está finalizando. E ele vai vir realmente para o Cruzeiro aí, né? Foi falado aí para o Guilherme Pio e o Samuel Vernaz em Itatiaia, e que então o Gabriel Brazão está ok, vai ser mais um reforço do Cruzeiro aí no gol. Deve ser anunciado em breve oficialmente. E agora ele vem naquela, porque o torcedor meio ainda desconfiado, do estilo do Rafael Cabral ainda, que está meio se posicionando melhor no gol ali ainda, né? Trazendo essa confiança para o torcedor, e tinha o Dênibs, né? Então, é aquela. E aí eu te pergunto qual que deve ser, qual que você acha que vai ser o goleiro da temporada aí do Cruzeiro. Nas redes sociais a gente já fiz a enquete, o torcedor já está falando aí também a sua opinião. Já dá para ter uma ideia de quem o torcedor está preferindo aí, bem divididas as opiniões, né? E ingresso para o Clássico. O pessoal tem que perguntar, Divijão, você vai para fazer o vlog no Clássico? Pretendo e quero, e como sempre fui, né? Para a gente fazer ela. Não votar pela transmissão exclusiva do Portal Tempo, porque não é exclusivo do Tempo, é só jogos mandantes. Quem vai ser mandante esse jogo é o Atlético Mineiro. Tiremos ali pouco mais de 5.400 ingressos, se eu não me engano. Espero que um desses aí seja nosso, né? E vamos ver como é que vocês vão conseguir meia, se vão conseguir inteiro. Não sei como é que fazer os corres aí, precisando de ajuda também de alguns de vocês aí. Eu vou pagar, não estou pedindo ingresso, é só para ajudar no Corre mesmo. Mas eu estou correndo atrás aqui já com alguns contatos. E se eu consigo meu ingresso, pelo menos vai lá produzir o vlog e gravar esse Corre da torcida do Cruzeiro como visitante mais ou menos no Mineirão. Assim como fomos em 2020, né? A gente perdemos aquele Clássico lá por 2x1, vocês lembram? Adilson Batista, o moleque dele lá e tudo. Quase o que já ficou empatado. E assim, uma vergonha para o Atlético Mineiro, né? Porque eles estavam se achando pra caralho. Custaram a ganhar do Cruzeiro. E vamos ver aí. Ano passado, o Cruzeiro venceu o Clássico. Quando eles acharam que ia vencer os bambambam, né? E vamos lá, para mais um ano. Vamos ver como é que vai ser o resultado deste Clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Este domingo, 6 horas, tá? E aí, a venda dos ingressos. Pelo que me falaram, vai ser o valor de visitante 133 reais, tá? Esse montante, eu não sei nem por que esse valor é assim, não é redondo. 133 reais. Aí vai ter a meia também, né? Igual eu falei. E aí, gente, tá vendo como é que vai conseguir esse ingresso aí. Tranquilo? Eu acho muito caro. O povão não vai, né? O povão não. É difícil de o povão ir, né? Pelo preço. Mas vamos que vamos. Fazer o possível aí para acompanhar o Cruzeiro, o nosso trampo. Valeu? Só isso que eu queria comentar com vocês aqui nesta quarta. Deixa o like aí no vídeo e inscreve-se no canal. Eu vou ser nesse quarto aqui que eu tô um caluz gramado aqui dentro. A janela tá fechada aqui, bicho. Suando aqui. Mas vamos que vamos, hein? Então, é nóis. Até a próxima falando de Cruzeiro. Tchau. Tchau.